E agora, vamos dar uma viajada sobre a arena da batalha. Imagens feitas hoje de manhã pela nossa equipe, imagens especiais. Olha só, a gente pode ver que o gramado que veio lá do Rio Grande do Sul está sendo plantado. São rolos de grama que o pessoal já está colocando ali no campo. As cadeiras a gente ainda não vê muitas não, elas são cinzas. Aí a cobertura, lembrando, no dia 18 de fevereiro a FIFA vai bater o martelo. No dia 18 de fevereiro, são alguns objetivos, são cinco objetivos que tem que ser feito. Cinco objetivos, além do gramado, as outras exigências que o comitê tem de correr contra o tempo até o dia 18 de fevereiro, são a instalação da cobertura, a instalação do sistema de iluminação, a conclusão dos acessos aos vestiários e a instalação de pelo menos 10 mil cadeiras. Olha só que legal as imagens. Então, no dia 18, tudo isso tem que estar pelo menos ao agrado dos representantes da FIFA. Olha só a cobertura, o pessoal está trabalhando ali na cobertura e o gramado. Bela imagem, hein? O Globo Esporte volta segunda-feira.